Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente vai falar de como se cuidar e de como se cuidar contra a dengue. É verdade, o assunto é sério e o governo do Paraná me convidou para falar um pouco sobre o assunto. Mas quem vai falar é o doutor Pacheco, que é médico e especialista. Doutor, pegar dengue nem se compara a pegar um resfriado, por exemplo, certo? Certo, Rodrigo. Dengue é uma doença muito mais grave e é uma doença que pode ser prevenida. E a prevenção pode ser feita através da vacina. O governo do Paraná já implementou a vacinação em duas etapas e agora está implementando a terceira etapa. E só com três doses as pessoas ficarão efetivamente protegidas. Então não esqueça de comparecer às unidades de saúde para complementar a sua vacinação. Copiou a dica? Então se você já tomou a primeira dose ou a segunda, não esqueça de complementar até o dia 27 de outubro. E no site vacinabengue.pr.gov.br você encontra mais informações. Tchau!